Arquivo Confidencial Eu estou junto, ele sempre me convida para trabalhar, nós temos uma relação de trabalho muito legal De vez em quando ele manda uma que o arroz está queimando, a gente já entende esse recado, porque tem alguma coisa que não está andando muito bem Nesses meus 25 anos de TV Globo, uma das melhores coisas que me aconteceu, se eu tenho certeza, foi poder trabalhar com você O importante de falar para o Marcos Paulo é que a panela está no fogo, mas eu estou de olho, o arroz não vai queimar Esse é o arquivo A relação de trabalho, no meu entender, passa muito por relação de confiança pessoal, quer dizer, não que você misture, mas você tem que ter uma confiança pessoal nas pessoas Porque, às vezes, por exemplo, no caso, eu sou diretor de novela, mas eu estou gravando como ator Então, por exemplo, a edição e a sonorização, eu tenho que confiar alguém, e essas pessoas eu trabalho com eles há anos Então, são pessoas que eu tenho muita confiança e gosto muito de trabalhar, sempre que eu posso, estou trabalhando com eles, estou chamando eles Obrigado a vocês por tudo Obrigado a vocês 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 Obrigado.